Bem-vindo ao nosso canal do YouTube! Talvez você que me conhece, sou o Dr. Alex Guedes, dentista e professor. Hoje eu estou com um amigão aqui, João Batista. Tudo bem, João? Tudo bom, professor? Que prazer, que alegria estar aqui com você. É sempre uma honra e um prazer muito grande a gente poder passar essas informações para as pessoas, para terem sempre um serviço cada vez mais saudável e mais harmônico. Qual a idade ideal para usar aparelho? Uma pergunta muito constante que eu recebo aqui. Essa pergunta é maravilhosa. Eu vejo invariavelmente uma opinião equivocada de que as pessoas chegam... Às vezes o pai e a mãe estão fazendo tratamento odontológico na clínica e dizem assim Ah, Dr. João, quando meu filho completar 12 anos, quando trocar todos os dentes de leite, eu vou trazer aqui que eu acho que ele vai utilizar aparelho odontológico. E aí eu começo a falar, né? Mas por que você acha que você precisa usar aparelho odontológico? O Dr. João, ele usou chupeta por muito tempo. Ele chupa dedo até hoje. Essas coisas assim, entendeu? Que começam a deformar a estrutura óssea da criança. E nessa circunstância desse exemplo que eu estou falando, quanto antes intervir, melhor. Por quê? Por uma única razão. Imagina que a estrutura óssea, a nossa estrutura óssea humana, ela tem um desenvolvimento que chega um determinado momento na puberdade, na adolescência, que esse desenvolvimento, ele para de ter uma construção, uma formação óssea e começa a ter apenas um desenvolvimento ósseo. Por exemplo, na mulher, nós temos um dispositivo biológico que determina esse fim da construção de estrutura óssea, que é a menarca. E a menarca nada mais é do que a primeira menstruação da mulher, que hoje está acontecendo cada vez mais cedo. Tem crianças, às vezes, de 10 anos de idade que já tem a primeira menstruação. Então, diante de casos desses, quanto antes você levar o seu filho para fazer uma consulta ortodôntica, para avaliar, a partir de que idade? Poxa, a partir de 6, 7 anos de idade, sabe? Porque a criança já tem um entendimento melhor para você falar. Então, a partir de 6, 7, 8 anos de idade é o momento ideal para você levar o seu filho para a primeira consulta ortodôntica. Porque naquela situação, se ele tem alguma má formação, alguma deformação da estrutura óssea, fica mais fácil corrigir. Porque naquele momento, é como eu sempre falo para os pais, é como se a estrutura óssea tivesse uma composição como se fosse um barro molhado. Um barro molhado você consegue remodelar, consegue fazer uma formação correta, do jeito que você deseja que fique o formato. Só que quando a criança atinge, por exemplo, no exemplo da mulher que eu falei, que tem a primeira na instruação, que determina o fim da formação óssea, fica um pouco difícil corrigir, dependendo do diagnóstico. Deve-se corrigir, independente da idade. Mas, se for possível, antes, melhor. Então, os garotos, 14 anos, 15 anos, já acabou a formação óssea. Para acontecer o desenvolvimento ósseo. É diferente. Então, assim, a idade, voltando a responder objetivamente, a idade, a pergunta do nosso internauta, é que quanto antes for possível, a partir de 6, 7, 8 anos de idade, você fazer uma consulta com o seu ortodontista é o recomendável. Às vezes, ele vê que não tem nenhuma deformação óssea, nenhuma necessidade de usar naquele momento. E aí, sim, pode falar para você, olha, você volta daqui a 3 anos, a 4 anos, a 5 anos, para que a gente possa fazer uma nova avaliação e ver se realmente naquele momento tem necessidade. Porque aparelho ortodôntico, tratamento ortodôntico, é um remédio. É para corrigir o posicionamento dentário, é para te devolver a estética agradável, ou para te devolver uma mastigação eficiente. Não é modismo, não, gente. É necessidade. Ninguém toma um remédio por modismo. É uma necessidade para corrigir o posicionamento dentário, para que você possa mastigar melhor e que você possa sofrer cada vez mais agradável. Com certeza. Também é importante, a mãe, desde que a criança começou a opcionar dente, já levar para o doutor pediatra. Caso na sua cidade não tenha um doutor pediatra, já comece a levar para o seu dentista, que o dentista, sentindo a necessidade, já manda para o ortodontista que ele trabalha para poder verificar da melhor forma possível. Né, João? Perfeito. E também, assim, essa visita, o quanto antes, como o professor Alex posicionou, de nascer o primeiro dentinho, levar para o dentista, e aí começar a ter esse hábito saudável de levar essa criança de 6 em 6 meses para fazer uma profilaxia de prevenção, né? Por quê? Porque você tem duas coisas extremamente positivas para você levar o filho de 6 em 6 meses ao consultório odontológico. Primeira grande atitude positiva é que você vai cuidar dos dentes do seu filho para que nenhuma chárea atinja, nenhum problema sério atinja o dente do seu filho. Segundo, você vai começando a desenvolver uma cultura de prevenção, uma cultura de que ele veja o dentista de uma forma positiva, como um grande aliado dele. E aí ele vai se tornar um adolescente, um adulto, com a visão positiva de dentista e vai continuar visitando o dentista de 6 em 6 meses. E qual é o benefício disso? É uma pessoa que nunca vai ter cárie, é uma pessoa que nunca vai ter grandes problemas odontológicos. Então veja o benefício que você está fazendo para o seu filho, para a sua filha. Você está formando uma nova geração de pessoas com os dentes saudáveis, com a saúde vocal saudável. Pense nisso. Vou estar aí que a mãe está nos assistindo agora. Você que curtiu, curta esse vídeo, compartilhe. E você que mora em Salvador, aqui embaixo vai estar o link do consultório do Dr. João para te atender. Até mais. Tchau, tchau, João. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.